Deu um lugar pra mim dormir Tirando que eu não quero que vocês morram Mas chega lá, entre os players aqui na sala e mata eles, é bem isso né Eu faço tudo isso, eu venho uns caras e mata eles Que bacana aí ó Aí expulsa do meu mapa Pior que não tem como eu acompanhar todo o mapa né Não tem como eu ver tudo que acontece né Não tem como Impossível 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 é Tá aqui já tá um pedaço cercado, deixa eu ver aqui Tá certo aqui Só que eu tenho que colocar tocha em tudo isso aqui? Tá de brincadeira mesmo Dá pra mim colocar a porta de madeira Nossa essa árvore me estressa, pare de me atacar logo Antes eu caí sem essa árvore Ah essa planta árvore Pode levar ai vaquinha, senão você vai vir lá lanche pra mim Tá, tá ali vaquinha Tá ali vaquinha Não Seleva, não Seleva Volta ali para dentro, senão vai que você passa por aí, quando você está indo? É, ali, é isso mesmo, inteligente Vocês estão ficando presos Vamos plantar chato Nossa, o que eu estou fazendo? Nossa, eu tenho que fazer uma escada aqui para eles, como eles vão subir Pera aí, vou te ajudar aí, para essas plantas, não tem essas plantas para mim, eles não vão fazer nada mesmo Essas plantas me estressam, ficam me machucando ainda Deixa eu ver aqui, fazer de terra por enquanto Pera aí, vamos ver se dá para subir Dá para subir O que está fazendo? Oh, desculpa! Desculpa aí, se querer, você entrou Agora vou apanhando o golem Arraia vaca, pensei que era o golem vindo atrás de mim Nem vi golem aqui, eu acho Estou ficando de noite já Mas já cerquei um pedaço, né? Está de noite, eu não cerquei na metade ainda Tem iluminado, todo dia vai, mas tocha tudo Vou dormir logo para vocês não morrerem Quanto mais rápido eu dormir, mais rápido vocês sobrevivem Entrei tudo em sua casa Esse aqui é o village Ah, está aí, desculpa aí Desculpa aí de incomodar, fecha a porta para os zumbis não entrarem Não que eu tinha dormido mesmo, não que deixei minha cama? Sei lá, cara, estou bugadão Deixa eu deitar na cama aí, velho E quando eu deixei minha cama? Não, minha cama aqui no inventário Desculpa aí, eu estou querendo pegar É É, pronto Nossa, está travando Eu nem comecei a construir, já está travando desse jeito? Imagina quando eu começar a construir de verdade Isso aqui é só Brinquedinho de criança aqui Vou continuar cercando aqui Não sei, deixa esses buracos aqui, ó Negócio chato Vou fazer um negócio bem feito Cara, sempre um espaço no inventário para as coisas é chato Vamos ver a terra Tá faltando um degrau aí Agora está Certinho Nossa, essas plantas Quem que fica plantando esses negócio aqui? Fica travando eu Ai Cadê aí? O negócio é construir rápido para não ficar perdendo muito tempo Porque tem mais vila para fazer isso Nossa, eu vou fazer só nem algumas só As que eu passei Que eu vi, né? Deixa eu lembrar o lugar que é, né? Tem uma para lá, ó Se eu não me engano Se eu não me engano, para lá Olha lá Estou vendo a casa daqui, ó Nossa, aqui não adianta Aqui vai para lá Nossa, eu vou ter que cercar aquela fu... Não, não precisa cercar aquilo lá, não Pronto Pronto Se eu não pudesse iluminar, jogar as tochas aqui Tem tochas aqui já, mas está bom Coloca mais um iluminado Nossa, é isso aqui, como está esse bloco Vou fazer uma escada aqui também O que é que tem aqui embaixo? Não tem nada Opa Não tem nada aqui embaixo Não tem nada aqui embaixo Eu caí e não consigo subir agora Ah Ao invés de fazer a escada, estou fazendo errado a escada Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui E aí Aqui, ó Vou fechar esse buraco aqui Por aqui Por aqui, pelo menos Pronto Hummm, estou feliz, né? Estou ajeitando a sua casa Vocês trabalham e não ajeitam a casa suas? Tentando ajeitar Aqui 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 tem que ter uma escada, hein? Como que vocês descem lá para baixo? Vou fazer a escada de terra nesse último lugar aqui Um Isso é ruim fazer Esse não ... É só uma bosta Não até nem como, galera Tá Nossa, vai sair na onde essa escada? Vou mirar para ali, vou virar ela. Eita, fiz errado. Deixa eu ver se dá para eu subir aqui. Tem que tirar aqui. Tirar aqui. Aqui. Economizar a pá. Vai muito rápido a pá, é melhor não. Nossa, tenho que virar isso aqui. Acabou a pá. Vamos tentar fazer a escada de novo. Aqui. 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 O que vai dar errado? Aqui é um. É que eu comecei de baixo para cima. Estou sem pá. Cadê meu? Ah, vou fazer outra. Não vou atrás de nada não. Estou cansado já. E pronto. Todo lugar vou deixar numa. Quando terminar tem mais isso aqui do que. O que é o mapa. O que é terra no mapa, mas gente? Estou brincando, exagerei. O que não dá para fazer? Precisa de o que? Precisa de mais? Tipo graveto. Fazer graveto aqui. Fazer de ferro que é mais rápido. É. Tá. Vamos ver. Estava fazendo aqui, né? Vamos ver como está. Aqui. 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 Agora quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Vai dar ruim. O certo é eu virar aqui, ó. Acho que é o certo. Nossa, vai dar na casa. Pior ainda. Nossa, veio tudo morro, mano. Morro que tá foda, hein? Tá, vou deixar de continuar aqui. Eita. Estou na quinta. Estão mudando porque ali. Caiu? Camposta? Camposta. Camposta. Email. Céu? P desumas. Quase terminando É, não ficou muito bom não, mas melhor que tava né Outro skin Bem melhor Tudo mal feito aqui Vou pegar carvão porque eu vou precisar Tinha que quebrar a picareta Ah, eu deixei lá embaixo o negócio Fazer outro Não, vai pegar aquela lação Picareta Eu vi esse negócio que não faz diferença Fica entrando no inventário Bola de neve por um acaso Pra mim não faz diferença Aí, já dá pra me fazer umas tochinhas Opa, tem um aqui Nossa, quebrei tudo menos no lugar que era pra quebrar Fechar de terra No momento eu não vou utilizar muita terra Deixa um espaço ali Mais um bloco Tá, eu vou iluminar isso aqui Acabou a tochinha tudo? Nossa, minha tochinha acabou já Tá, vou puxando a escada dele Nossa, o vilão tá tentando subir por ali Não sei se a escada vai sair da onde se continuar aqui Ah, tá bom, vai sair ali, ó Vou continuar aqui, mano Eu falei do cara, mas eu também fiz uma escada sem proteção nenhuma, né? Tá Ah, eu tenho que dormir pra vocês não morrerem Se não vocês vão morrer, tudo Montanha de lhama, olha lá Olha lá, que da hora, tem alguém amarrado numa lhama, como assim? Tem que vencer aí, isso é novo pra mim Olha lá Olha lá Olha os gatos aqui Eita Nossa O que que tá acontecendo aqui no quintal? Olha lá, agora sim Eita, mas tem um creep aí Vou dormir pra eles morrerem logo Olha lá Rezar pra não aparecer um creeper Uh! Da hora Essa foi por pouco É quase Olha lá Olha o tanto de creeper aqui, cara Não vai destruir aí Agora eu fiz Eita, mais creeper Enquanto lá Enquanto lá de fora de casa, uns gatos brigando Ah, o creeper fugiu Ih, olha lá Oxe, o creeper arregou Tá 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 Agora eu vou botar a escada ali que eu parei Eu nem lembro se eu matei o creeper Tô Tô comendo a comida Tô comendo a comida Tô comendo a comida Peraí, deixa eu ver Tô comendo a comida